Antes de seguir com o vídeo, se inscreva no canal. Se você gostar, deixa aquele like. Isso ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo. Vamos lá! Fala pessoal! CBC Hunter Subsônica. Essa munição aqui, que é uma munição nacional subsônica de ponta oca, ou seja, expansiva. Tivemos aqui recentemente no canal um vídeo dando uma segunda chance para a Hunter Hyper, reduzindo a distância de 75 para 50 metros nos testes, e o resultado foi muito interessante. Se você não conferiu o vídeo, sugiro segunda chance aí da Hunter Hyper no canal. E agora vamos fazer a mesma coisa com um comparativo. Vamos reduzir de 75 para 50 metros e vamos fazer o teste. Precisão, agrupamento nos 50 metros e a expansão, claro. É uma munição subsônica, ela tem menor velocidade, com isso menor energia também. Será que nos 50 metros ela ainda vai conseguir expandir? Será que ela expande mesmo ou será que é só propaganda? Vamos testar num alvo ideal para expansão, que é um bloco de barras de sabão, mais um anteparo de massa balística, caso venha a transfixar todos os alvos. Essa aqui então, dados técnicos, é uma munição que vai estar beirando os 320 metros por segundo de velocidade, informados pelo fabricante, em torno de 130 Joules. Dito isso, vamos para o teste de agrupamento nos 50 metros com o CBC 7022. Vamos lá então, Hunter subsônica, atualmente Hunter subsônica, aqui ainda era chamada de 22 subsônico precision, tá? Essa aqui é a fabricação de 2020. Munição no carregador, alvo a 50 metros, é este cara aqui. Estamos observando ele pela luneta de espotagem. Munição no carregador, alvo a 50 metros, é este cara aqui. Hunter subsônica nos 50 metros. Eu estou aqui com a caixinha antiga da munição, eu não tenho mais a caixa da Hunter subsônica, mas só para aqui ilustrar que ela vinha nessa embalagem, e o nome dela era subsônico precision. Não faz tanto tempo, essa caixa aqui é de 2020 ainda, e aqui está o nosso agrupamento. Muito interessante aqui, eu ajustei a luneta justamente para ficar próximo do centro. Alguns inscritos comentaram sobre essa melhoria que eu poderia fazer nos vídeos. Então, os agrupamentos agora estão ficando centralizados e não só analisando o agrupamento por si só. Temos aqui um agrupamento, ficou bem mais interessante que nos 75 metros. Tive este flyer aqui, que eu acredito que não foi culpa do atirador, eu penso que pode ser uma variação na carga. Então, vamos lá. Variação lateral do agrupamento, variação horizontal. Temos aqui, entre centros, 17 milímetros, ou seja, 1,7 centímetros de variação lateral. Uma variação lateral realmente muito pequena. Vou ilustrar aqui, ela variou menos que o comprimento da própria munição. E uma variação de altura, sem esticar aqui, 25 milímetros. Considerando ele junto, 58 milímetros. Então, o agrupamento ficou com 1,7 centímetros de largura e 5,8 de variação de altura. Se não fosse esse cara aqui, nós teríamos 25 milímetros. Então, 2,5 centímetros teria ficado um agrupamento muito bom. Infelizmente, eu acredito que isso não tenha sido culpa do atirador, e sim da munição. Vamos entrar nesse detalhe no momento da opinião. Mas, está aqui o resultado. Vamos para o teste de expansão.